Uma tarde muito agradável na cidade de São Paulo, Corinthians e Botafogo. É o jogo pra você curtir na tela do Premiere em todo o Brasil. Décima quinta rodada do Brasileirão 2019. Mexe na bola o time do Corinthians. Começando. Sequência do Pedrinho, o juiz não dá falta. Põe a bola pra direita pra Matheus Vital. Pé direita na bola, faz o cruzamento pra chegar na pequena área. Vai por dentro, passa o Fagner do jeito que veio. Cruzou, vai sobrar do outro lado, vem a tentativa do Corinthians. Vem bola do Gatito pra defender. Chega o Corinthians. Apsa. Aí o Pedrinho, pé canhoto na bola, faz o lançamento. Com muita força a bola vai embora. Premiere Futebol Clube. Faz a inversão. Mais uma vez Fagner, pé direita na bola, faz o cruzamento. Se joga nela, tira o Gabriel. Esperou, quem chegou foi o Carlos, faz o cruzamento. Marcelo Benefiduto cortou a sequência do Everaldo. Pega acionado pela direita, Pedrinho. Sempre puxando pro pé esquerdo. Pelo jeito vai arriscar, arriscou. Pro gol, Gatito. O Pedrinho é aplaudido pelos companheiros. O Gatito cumprimento. O cruzamento, o Manuel vem e tira. Sara do Pimpão que dominou, pé direito, bateu pro gol. Primeira participação do Walter no jogo. O Neve tem que ficar longe. Vamos ver essa cobrança. Olha o Fagner, olha o Pedrinho. É o Pedrinho, pé canhoto, batendo em cima da barreira. Esse é o décimo segundo jogador do timão. Vamos ver o Bozzelli. Dominou, tá de graça, pé direito, bateu pro gol. Defesa do Gatito. Saída errada no time do Bozzelli. Vira rápido e pula direito, sempre acaba tendo espaço. O Gabriel jogou no Bozzelli, a bola voltou pro Everaldo. O Everaldo pega muito bem na bola. Pé direito, levando um... Gilson na marcação, Pedrinho é liso, fez a finta. Pé direito, cruzamento pra Bozzelli. Gol do Corinthians. Vamos pro segundo tempo. Você ligado no Premier em todo o Brasil. Mexe na bola o time do Botafogo. Bola rolando pro segundo. Nos pés de Pedrinho. Pedrinho domina, pé canhoto, tenta tirar do goleiro. Defesa do Gatito, voltou pro Everaldo. Gol do Corinthians. Daquele que enfrentou o Ita. E se manda pra jogar aqui o Rickson. Pé direito na bola do Rickson. A bola vai embora. Premier futebol clube. O melhor time é o seu. Tá esperto pra cobrança. Vem Fagner na área, Gustavo. A bola vem viajando pra Gustavo. Passa por ele. O Bandeira pega. Posição de impedimento. Salve, Spínola. Diego Souza ou Cícero? Pelo jeito é o Diego Souza. Pé direito na bola. Correu, bateu nas mãos do Valdez.